Iniciada em abril de 2016, a Operação Fronteira Blindada já conseguiu devolver cerca de 80 carros roubados no Brasil e que estavam sendo levados à Argentina, além de mais de 100 outros veículos, motos e máquinas agrícolas recuperados e que aguardam a devolução. A Fronteira Blindada pretende ser uma operação permanente e tem facilitado a integração dos órgãos de segurança da fronteira e a coordenação de operações conjuntas entre o Brasil e a Argentina.